Começando mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje vai ser totalmente diferente, pessoal. Eu já limpei toda a minha casa, vou mostrar pra vocês como está, e hoje eu vou lá no centro da minha cidade. Vou dar uma olhadinha, uma pesquisada no sofá, tá? Quem me acompanha aqui sabe que eu vendi o meu sofá, e então eu vou comprar um outro, e vou tentar filmar tudo por lá pra vocês. Também quero dar uma olhadinha nas coisas de Natal, eu tô muito ansiosa pra montar a minha árvore de Natal. Ainda não montei porque eu resolvi vender o meu sofá, e então eu só quero montar a minha árvore quando já estiver o sofá aqui. Aí eu vou ver lá se eu vou comprar um pronto, se eu vou mandar fazer. Eu já estou querendo, pessoal, comprar um pronto mesmo, porque vai chegar mais rápido. Pra mandar fazer, demora aí em volta de uns 15 a 20 dias, e então vai demorar muito, e eu já estou ansiosa pra arrumar lá a minha sala. E então, vou mostrar pra vocês como está a minha casa agora, nesse exato momento, tá? Deixa eu virar aqui a câmera. Olha só, pessoal, estou aqui no quarto do meu filho, tá? Tá mostrando que tá aqui um pouco escuro, porque a cor tem de estar aberta e reflete a luz e fica assim. Mas olha só, está tudo limpinho por aqui. Hoje me acordei bem. Todos os dias, na verdade, eu me acordo cedo, né? Que o meu filho acorda, é meu filho, ele estuda pela manhã. E então, eu já me acordo, ajeito ele. Às vezes eu vou descansar um pouquinho, vou dormir novamente, e às vezes já começo a ajeitar tudo por aqui. A minha sala está assim, ó. Vou comprar um sofá daquele mesmo estilo, tá, pessoal? Retrátil e reclinável. Fica bem mais aconchegante, né? Pra gente poder assistir. Aqui está. A estante, a minha árvore de Natal, eu estou pensando, pessoal, em colocar aqui, tá? Ou nessa parte aqui. Eu vou ver, tá? Ela não é muito grande, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o meu quarto, como está. Fiz a cama posta. Olha só. Dei uma limpadinha aqui também, ó. Na área de ventilação, porque por esses dias choveu e aí fica tudo sujo. Então, já dei logo uma limpada. Aqui na cozinha está assim. Sempre que eu saio, pessoal, eu costumo deixar a casa desse jeitinho. A não ser se eu sair nas pressas, né? Aí não tem como. Hoje está fazendo um sol maravilhoso, olha só. O dia está lindo. Ali está o refil do meu mop e eu sempre costumo lavar ele. Pronto, por aqui está assim. E é isso, pessoal. E é isso, pessoal. Vou tentar gravar por lá, tá? Pra vocês. E espero de coração que vocês gostem do vídeo de hoje. Quem não é inscrito, aproveita pra já se inscrever aqui no canal, tá? Deixa like e comentem que pra mim é sempre um enorme prazer responder cada uma de vocês. Então, bora me acompanhar em mais um vídeo. Passamos na escola do meu filho, pessoal, e pegamos ele pra ele ir também com nós, tá? Depois vamos fazer um lanchinho por lá também, tá? E a primeira loja, nós passamos aqui, tá? Pra tá comprando a tinta lá pro quintal. Que já tem um tempão que eu tô querendo pintar, mas acabei não tendo tempo, né? De ir aqui até o centro pra comprar. E aí o meu marido tá olhando as lixas, tá? Ele tá olhando aqui, porque tem umas mais grossas, umas mais finas. E ele vai pegar uma mais grossinha pra tá comprando, né, pessoal? Pra tá dando uma lixada lá na parede do nosso quintal pra começar a pintar. E aqui eu tô mostrando pra vocês a variedade de tintas que tem nessa loja, pessoal. Tem muitas, olha só. Perfeita essa, né, pessoal? Tô mostrando todas que tem, as cores. Mas a que eu vou comprar vai ser uma bem simplesinha mesmo, tá, pessoal? Porque no momento estamos gastando muito, então não vamos investir muito lá no quintal, não. Vai ser uma tinta bem básica mesmo. Mas tô mostrando pra vocês a variedade que tem só nessa parte, hein, pessoal? Mas tem muitas, muitas mesmo. E aí paramos pra fazer um lanchinho, tá? Pra tá dando continuidade aí à nossa ida ao centro. Vamos olhar aí também o sofá, como eu falei pra vocês. Aí paramos nessa loja, compramos esse brinquedo aí pra o meu filho, tá? E aí é as decorações de Natal que eu falei pra vocês que eu ia comprar, tá? Aí dei uma filmadinha aí, tá? E depois, no final, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá, pessoal? Achei esse aí também bem lindo. Ele é de porta, tá? Passamos aqui nessa primeira loja dos sofás, tá? Essa aí já é a segunda. E aí eu fui filmando o que deu, tá, pessoal? Porque passamos em muita, muita loja. Tava fazendo muito barulho, aquele som bem alto lá da loja. Então, eu filmei aí só algumas partes, tá? Aí nessa loja tem essas variedades de cores, tá? Muitas lojas, pessoal, só tinha lá o modelo pra você fazer... Pra mandar fazer igual, tá? E aí são as cores que tem disponível que a gente pode escolher, tá? E por enquanto, pessoal, eu acabei não escolhendo nenhum. Porque foram muitas lojas que a gente foi. E então, por enquanto, acabei não fechando, tá? Mas eu vou decidir por esses dias qual desses aí eu vou comprar, tá? Comentem aqui embaixo o que vocês mais gostaram, tá? A cor também que vocês mais gostaram. Comentem aqui. Eu queria, pessoal, uma cor mais clarinha. Eu acho muito, muito bonito mesmo. Mas casa que tem criança, não dá, né? Se fosse somente pelo meu filho, eu até compraria. Mas aqui chega meu sobrinho, o sobrinho da parte do meu esposo também. E acaba não dando, né? Eu não gosto de estar com o sofá aí enchendo de lençol, não. Eu gosto só de colocar uma mantinha, né? Em uma das partes, né? Do sofá com almofadinha só pra decoração mesmo. Não gosto de estar encapando ele. Então, é melhor comprar uma cor mais escurinha mesmo pra não ter nenhum problema. Pessoal, chegamos por aqui, tá? Vou mostrar pra vocês algumas coisas que compramos por lá, tá? Comprei alguns enfeites do Natal, né? Para a árvore. Comprei também algumas coisas que o meu filho tava precisando. Vou mostrar pra vocês. Comprei também a tinta, tá? Pra pintar lá o quintal. Ela é bem simplesinha mesmo, tá, pessoal? É o famoso cal, né? Que se chama. Comprei dois desse. De 5 kg. Nem sei se vai dar. Mas se não der, eu compro mais. Tá ali a outra. Comprei também essas lixas. E sobre o sofá, pessoal. Eu olhei em várias e várias lojas. Mas ainda não fechei totalmente. Aí eu vou ver se eu vou lá. Se eu vou voltar lá a fechar pessoalmente com uma das lojas que eu vi. Ou se eu vou fechar pelo WhatsApp mesmo, tá? Porque eu vi muitos e acabei ficando numa dúvida. E eu tô mostrando aqui, né? Pra minha sogra, pra minha irmã. Pra gente ver aí qual que fica melhor. E agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que compramos por lá. Olha só, pessoal. Nessa sacola aqui, ó. Tem fita de LED. Ó. Essa fita de LED aqui já vem com controle. Com a fonte, né? Isso aqui, eu até esqueci o nome disso. Encaixa aqui, ó. E nessa outra aqui. Pronto. Eu comprei ela, pessoal. Tô querendo colocar atrás da minha televisão. Tá? Aí eu vou ver como é que eu vou fazer. Comprei também essas pilhas. Eu estava precisando. Ela é recarregável. Ó. Tem essa que é palido, que se chama, né? Que é AAA. Vai lá. Tá? Ela é recarregável. Esse carregador, ele é universal, tá? Ele carrega também a outra, que é mais grossinha. Ela tá por aqui. Eu comprei mais... Ó ela aqui. Mais grossinha, tá? Compramos, assim, mais quantidade, pessoal. Porque compramos em atacado, tá? Então, essas daqui vai ser para os clientes do meu marido, tá? E aqui é uma fonte chaveada, porque ele vai fazer vários metros dessa fita. Vai juntar uma na outra e precisa de uma fonte mais potente. Para não perder a potência das fitas. Então, foi isso. Comprei também esse brinquedo para o meu filho. Até mostrei ele lá na loja, né? Com essa espada. Ó. Ela tira. Olha que linda. Vai ter uma apresentação lá na escola dele. E vai precisar, pessoal. Por isso que compramos. Quando ele viu, ele gostou muito dessa. E então, compramos de acordo com o gosto dele. Tá? Vem aqui o capacete. Vem essa outra menorzinha também. E essa daqui, que tira da mesma forma dessa outra vermelha. Olha só. Linda também. Vou colocar essas coisas para cá. E esses também, que vocês já viram. Esses daqui de Natal, eu vou deixar por último, tá, pessoal? Esses daqui. Olha só, pessoal. Aqui é uma tela de pintura, tá? Vai ter um trabalho lá na escola dele. E ele vai precisar. Esse aqui, ó. Tá parecendo que é por dentro. Mas, acredito que não seja. Espero que não. Ó. 20 por 20. Não é muito grande. Ele vai fazer um trabalho natalino. Aqui, nessa... Nesse quadro. Aí, comprei também as tintas. Tinta guache, tá? Vem 12. Comprei também os pincéis. Que ele vai precisar. Pra essa pintura. Ó. Comprei três. Esse aqui é mais fininho, ó. Vai ser melhor. Aí tem esse. E esse aqui. Comprei também uma cola. Que ele tava precisando. Comprei também essas canetinhas. Ó. Vem 24. E drogou. Tá, pessoal? Tá. Aí, comprei também... Esses... Essas fitas, tá? Essas fitas aqui é porque nós sempre precisamos por aqui. Então, já compramos, assim, em grande quantidade. Porque pagamos bem baratinho. Eu comprei também esse caderno de desenho. Bem baratinho, ó. Paguei só R$8, tá? Ó. Só pra ele ficar desenhando mesmo. Porque ele gosta muito, tá? Comprei também esse outro aqui. Ó. Tá? Simplesinho. Só pra... Na verdade, esse aqui, quem quis foi o meu marido, tá, pessoal? É dele. Comprei também... Comprei também... Ponta de polis. Ponta de poli que ele tava precisando. Essa daqui é 0.7. Comprei duas. Comprei... Ó, esse marcador de texto, tá? Para quadro branco. Ele tem um quadro branco, meu filho, lá no meu quintal, tá? E ele sempre fica brincando por lá. Aí, comprei esse recarregável e comprei também já a tinta, tá? Pra tá recarregando. Comprei também essas pastas, ó, pessoal, transparente. Pra a gente tá aqui organizando os documentos, os pagamentos. Que nós sempre temos, né? Tudo separadinho. Pagamento da Dezo, da Energiza, de cartão de crédito. Nós tudo guardamos em pastas como essas pra tá organizando melhor, tá, pessoal? E aqui eu sempre coloco o nome, né? Energiza, Dezo, né? É, cartão de crédito. Aí detalha o nome do cartão. E assim vai. Tá aí uma dica pra vocês, tá? Aí compramos até muitas, porque as provinhas do meu filho também, pra tá deixando tudo organizado. Eu não gosto de sair jogando tudo, tá, pessoal? Eu guardo por um certo tempo. E então, compramos várias, tá? E comprei também essa outra tinta, tá? Uma é azul e essa outra é preta. Ele já tem o marcador de texto com a cor preta. E só faltava a tinta pra tá recarregando. Agora vou mostrar as decorações de Natal. Não comprei muita coisa, tá, pessoal? Foi só mesmo pra tá mudando um pouco a minha árvore de Natal, tá? Porque o ano passado, foi logo no início do canal, eu montei ela aqui, tá? E eu vou usar ela de novo, porque nesse momento estou gastando muito. Comprei as cadeiras da minha sala, que essas que estão aí, tá com defeito, tá? E então eu comprei, mas só vai chegar no próximo mês, porque eu comprei pela internet. Então acaba demorando mais, tá? E agora eu estou comprando o meu sofá. E sofá está muito caro aqui na minha cidade, tá, pessoal? Desse jeito que eu quero, que é retrátil e reclinável, acaba sendo muito, muito caro. E então, a minha árvore de Natal vai continuar sendo a mesma, tá? Já guardei aqui. E agora eu vou mostrar o que eu comprei. Olha, pessoal, eu comprei esse aqui, ó. Olha que lindo. Tem até o valor que eu paguei aqui, ó. R$ 6,99 o valor que eu paguei. Ele é bem grande aqui, porque está preso, ó. Mas ele é comprido. Comprei dois iguais, tá? Ó. Comprei também esses laços. Olha que lindo, pessoal. Paguei R$ 12,99. Ó. Vem seis. Comprei também essa estrela. E cheio muito, muito linda, pessoal. Que é pra colocar lá no topo da árvore. Olha. Cheio linda. Com esse Papai Noel aqui. Muito, muito lindo. E nessa aqui eu paguei R$ 9,99. R$ 9,99. Ó. Comprei também esse lacinho vermelho. Paguei R$ 1,99, tá? E comprei esse outro aqui. Que vem três. E eu paguei R$ 4,49. Comprei também esse Papai Noel vermelho. Comprei dois desse. Ó. Cheio lindo. Aqui não tem o valor que eu paguei. Mas, se não me engana, foi R$ 3,50, tá, pessoal? E o último foi esse outro aqui, ó. Dourado. Aí, eu tenho três. Ó. E as outras coisas eu vou usar a mesma, tá, pessoal? Eu já tinha pisca-pisca, tenho bolinhas também. E então, as outras coisas eu vou usar a mesma. E é isso, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado, tá? Deus abençoe cada um de vocês. E em breve, teremos aqui um novo sofá, árvore montada. E também, em breve, vai estar aqui as minhas cadeiras da saba. E então, vamos ter novidades aqui no canal. Gratidão por ter me acompanhado até aqui. Fiquem com Deus. Tenham um excelente dia. Gratidão.